É treta, colegas, é treta! E uma treta que eu tô tipo, what? Porque ele voltou a tacar. Sim, estou falando de Léo Dias, gente. Olha, tá dando o que falar. Pra quem não sabe, o João Gomes, cantor aí, que é um sucesso, né, um fenômeno realmente, tava surgindo rumores, o Léo Dias tava postando, já tem bastante tempo que ele tava postando, que o João Gomes tava namorando a Duda Welling, né, gente, que é atriz maravilhosa, linda, eu gosto muito da família da Duda, gosto muito da mãe dela, são pessoas muito do bem. E o Léo Dias vinha postando que os dois foram vistos juntos, que os dois estavam juntos e tudo mais. Mas aí, gente, chegou num ponto que a Duda e o João Gomes resolveram se pronunciar, e a Duda até chorou, gente, porque falaram que é mentira, que isso não está acontecendo, que eles são amigos, a Duda tem só 16 anos também, né, gente, então eu acho que é mais complicado ainda quando você cria uma história, que eu não sei se ele criou, né, se o Léo Dias criou, eu acho que talvez eles tenham ficado, não sei, gente, mas não é um namoro, né, então quando você envolve uma menina de 16 anos é um pouco mais complicado, né, eu acho que tem que ter um pouco mais de sensibilidade, né, gente, e aí realmente os dois vieram ao público desmentir, falaram que são amigos que não estão namorando, e inclusive a Duda chorou, como eu falei, me deu uma peninha dela de ver ela assim, gente, porque, né, é o que eu falei, a gente está falando de uma menina de 16 anos. Eu vou jogar para vocês a matéria do Léo Dias primeiro, para vocês verem o que o Léo Dias falou, joga. Ó, vocês viram aí que ele fala que o João Gomes curtiu a festa dele juntinho com a Duda Welling e tal. Vou jogar os stories do João e da Duda desmentindo tudo isso, vamos lá. Qual foi, Léo Dias? Para de postar mentira que eu estou ficando com gente aí em festa, passei festa juntinho em festa, eu não passei festa juntinho com ninguém não, eu vou mostrar como é que eu passei a festa ontem. Vocês acham, vocês acham que eu estivesse namorando e eu ia postar ela aqui direto para vocês não? Tipo assim, abraçadinho, não sei o que, maior romance, mas eu não estou namorando e não estava juntinho com ninguém não, não é não? Ó, velho, se eu estivesse namorando toda hora assim, ó, minha princesa mais bela do universo, a rainha do ser, tá ligado? Mas não estou... Pô, Léo Dias, para de mentir aí, velho. Eu sou vaqueiro e não presta e não namoro e pronto. Vamos lá, vou tentar explicar um bagulho aqui para quem está chegando agora no meu Instagram, que eu já percebi que tem muita gente nova e que não sabe nem um pouco da minha trajetória, nem um pouco da minha vida, mas eu falo como se soubesse de alguma coisa. Vou explicar um bagulho para vocês. Eu trabalho desde os meus 6 anos de idade. Eu já tenho minha estabilidade financeira desde os meus 13 anos, mais ou menos. Eu comprei a minha casa entre 14 a 15 anos. Ah, mas você teve ajuda dos seus pais? Não, eu não tive ajuda dos meus pais porque meus pais nunca tiveram condição. Tanto que a primeira casa da minha mãe foi a casa que eu comprei para a gente morar. Então, não vai ter essa de, ai, filhinha de papai, mimadinha, riquinha, patricinha, porque não funciona. Eu sei que eu tenho cara e tenho postura, mas não é bem assim, gente. Eu juro para vocês. Minha vida nunca foi fácil. Minha família sempre foi muito humilde. E graças a Deus, meu trabalho com a internet e com a matriz fez a gente mudar de vida. Então, é isso. A mãe e a gente estão indo para a nossa quarta viagem internacional. Eu e a minha mãe juntas, porque separadas eu tenho um pouco mais do que elas, graças a algumas oportunidades que eu tive por conta de trabalho na internet, enfim, tudo mais. E, cara, graças a Deus, eu sou muito segura em relação a quem eu sou. Eu tenho 16 anos, mas eu tenho muita maturidade por conta de ter começado a trabalhar muito nova. Às vezes eu sou meio brincalhona aqui, tá ligado? Então, eu não passo, tipo, muito essa postura de ser, tipo, uma mina séria, focada. Mas quem me conhece, tá ligado? E agora, assuntos íntimos. Pode ter certeza que eu não vou compartilhar com vocês aqui, porque eu sei separar a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Tem coisas que não dá para eu compartilhar com vocês. E eu espero que vocês entendam isso de coração. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a minha profissão, eu vou estar de coração aberto. Vamos lá, se eu tivesse querendo crescer em cima da situação, eu teria vindo aqui falar sobre isso antes. Eu teria confirmado para o Léo Dias, entendeu? E, ao contrário, eu falei para ele que a gente era só amigo, tá aqui o print, é só vocês lerem. Ele quis postar mesmo assim, mesmo eu negando, falando que era mentira. Tanto que na matéria ainda fala, a atriz negou, porém eles estão no restauramento. Gente, se eu neguei é porque a gente não tá. E falou o bagulho da festa também, mano. Eu nem fiquei perto dele na festa, nem encontrei com ele na festa, nem falei com ele na festa. Então, tipo, ai, complicado, viu? Eu acho uma falta de profissionalismo, uma falta de respeito comigo, tipo, me expor nessa situação. Imagina se fosse verdade, se eu quisesse minha privacidade. Eu sou uma menina há 16 anos, eu tô, tipo, vivendo, tipo, a minha vida e pá. Imagina se eu quisesse minha privacidade, tipo, teria sido exposta dessa forma, no meio de uma TV, uma TV que tem uma audiência boa, uma audiência boa, um programa que tem uma audiência boa, e, tipo, ainda falar que eu não quis assumir porque eu tenho 16 anos. E por que o homem falou que sim? E porque vozes da cabeça inventaram que a gente tava no relacionamento, sendo que a gente não tava. E, deus dias, eu espero que se você realmente gosta muito dessa profissão, que você comece a trabalhar com mais profissionalismo dentro dela, comece a trabalhar com menos fake news, e pare de expor as pessoas que nem você fez com a Clara Castanho, por exemplo. Eu aposto que você tá postando esse bagulho meu e do João, pra o pessoal esquecer, pra você ganhar hype em cima disso. E esquecerem a merda que você fez com ela. Enfim, eu espero que você melhore e te desejo tudo de bom na sua vida, e que você não fale mais de mim, porque eu já sei tudo que vai sair da sua boca, é mentira. Mas, enfim, essas últimas duas semanas foram bem tensas, e eu espero que seja a última vez que eu precise falar desse assunto. E me machucava, tipo, muito, tipo, de verdade, ler os comentários. Pessoal muito, muito de puta, interesseira, falando que eu só tava com ele por causa da grana. Gente, pelo amor de Deus, grana já tem a minha. Tipo, eu falei pra vocês isso no início. E o que eu menos queria é que essa situação fosse à tona, tipo, fosse exposta. E... Até porque é fake, tipo, é fake news, tá ligado? E aí me machucava muito, tipo, também comentário falando que ele só pegava mulher, porque ele tinha dinheiro, alguma coisa assim. Mano, quem conhece o João sabe? A pessoa incrível, tipo, e humilde que ele é, tá ligado? Então... Mano, imagina ele lendo esse, tipo, comentário. Não sei se ele liga, mas, tipo, sei lá, tá ligado? É muito pesado. Mas, enfim, gente, hoje eu vou mexer e falar sobre isso. Acabou o assunto. E é isso, família. Gente, sabe o que é complicado, assim? Porque o Léo Dias, cara, eu não sei o que tá acontecendo com ele. Eu já vi várias vezes... Na verdade, essa notícia do João Gomes e da Duda tá rolando há bastante tempo já. Mas eu decidi não postar, eu tô tomando muito cuidado, gente. Porque, realmente, eu não quero cair em fake news. Eu não quero postar nada pra vocês do que não seja verdade. Então, eu tô tomando muito cuidado. O Léo Dias já vem postando há um bom tempo da Duda Welling e do João Gomes. Mas eu esperei ter uma certeza. Eu esperei a Duda se pronunciar ou o João se pronunciar pra trazer esse vídeo pra vocês. Então, agora que os dois se pronunciaram, eu trouxe esse vídeo. Mas sabe o que é complicado, gente? Porque a Duda, ela mostrou aí que ela mandou mensagens pro Léo Dias falando que não, que eles são só amigos, que não tava rolando. E o Léo Dias publicou mesmo assim que eles estavam juntos. Ele publicou a versão da Duda, mas publicou que eles estavam juntos. Então, assim, eu não sei o que tá acontecendo com o Léo Dias, gente. O Léo Dias, ele é muito bom no que ele faz, gente. Eu sei que as pessoas têm ranço dele, mas ele é bom no que ele faz. Tanto que, por exemplo, vou dar um exemplo. O negócio lá da Giovanna Eubank, da Tite, do Blaise, dos filhinhos dela que passaram por aquela situação horrível de racismo, né, gente? Quem deu aquela notícia foi o Léo Dias. Ele que postou o vídeo da Giovanna Eubank, né? Aquela bem leou indo pra cima da mulher que foi racista com os filhos dela. Ele que postou. E aí, todos os perfis de fofoca que falaram mal do Léo Dias estavam lá postando o que o Léo Dias postou. Ele tem umas exclusivas, ele é muito bom no que ele faz. Mas ele precisa tomar mais cuidado, cara. Eu não sei o que tá acontecendo com ele, porque essas coisas não dá pra defender, mano. Você, a menina falar que eles são só amigos e você postar que eles estão juntos, cara, você tem a versão. Diferente de outras histórias que aconteceram, que a gente foi atrás e não teve a versão da pessoa, nesse caso tinha a versão. Então não tem como você postar uma coisa sendo que a pessoa tá falando que é outra, entendeu? Aí é muito delicado. Eu sei lá, cara, eu não consigo mais defender o Léo Dias. E eu espero que ele tome mais cuidado, realmente, porque ele tem coisas muito boas, ele tem exclusivas, ele tem matérias muito boas. Mas aí tá se tratando de uma menina de 16 anos que negou pra ele, que falou pra ele que era sua amizade e ele postando que eles estavam juntos e fez a menina aí chorar e tudo mais, né, gente? Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Deixando claro, gente, que se eles quisessem estar juntos era um problema deles. Eu super shiparia, acho que os dois são incríveis, sabe? E tá tudo certo se eles quisessem ter um relacionamento, se eles quisessem namorar. Mas quando realmente não é o caso, né, aí é delicado. Você, né, invadir muito a privacidade da pessoa com coisas que não são verdades. Aí realmente não dá, gente. Então tá aí a versão deles, da Duda e do João Gomes falando que é tudo mentira. Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e fui!